O carro triunfal, ou também chamado carro triunfante, ou carro dos anjos, é um elemento que surge na procissão do corpo de Deus documentadamente a partir do século XIX. Atualmente encerra a parte profana da procissão e com ele vão um grupo de meninas da primeira comunhão, que serão os tais anjos a que se refere esta antiga designação, e é encimado pela figura da cidade, aquele personagem de que já falamos, que é a figura central da Cavalhada, o momento da festa que decorre na véspera, na quarta-feira à noite, e pretende assim representar a população, o povo agradecido pela organização da festa. O carro é puxado por uma junta de bois, como se diz, que são depois conduzidos por uma lavradeira vestida à minhota. Esta presença dos bois também é significativa, porque estes animais são também representação desta força de trabalho, da força tradicional do trabalho da terra, e o conjunto, portanto este carro que atualmente sai na procissão, é uma réplica da imagem que foi publicada na revista O Minho Pitoresco no final do século XIX, em 1887, com o desenho de José Augusto Vieira, que na altura era elemento da corporação militar que estava aqui em Penafiel. E por isso este é um momento alto da procissão que encerra a parte profana, separando-a da parte religiosa, com toda esta imponência que podemos vê-lo quando desfila.